E aí, gente, tudo bem? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a nave, será que douro e adora? Ninguém pode tirar o detércio que eu tenho, a sorteira está... Tá bom, vou cantar. Eu sou a nave, será que douro e adora? Tá bom, vou cantar direito. Oi, gente! Jesus, 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 Jesus... Eu sou a nave. Eu sou a nave. Eu sou a nave. Eu sou a nave.